Corrente, não há Deus maior que o nosso Deus, o nosso Deus é o Deus do impossível, só piano e string, não há Deus maior. Não há Deus maior que o nosso Deus, o nosso Deus é o Deus do impossível, fala com as estrelas, fala com as estrelas, ordena o vento e o mar, igual o nosso Deus não há, não há Deus maior, mais uma vez, não há Deus maior que o nosso Deus, do cativo faz, um livre vencedor, a alma do ferido, só ele pode restaurar, igual o nosso Deus não há, levanta a corrente e diga, é o Deus de maravilha, operando, é o Deus de maravilha, que o morto, é o Deus de maravilhas, maravilhas, faz o nome de Jesus, é o Deus de maravilhas, é o Deus de maravilhas, que o morto, que o morto faz ressuscitar, é o Deus de maravilhas, é o Deus de maravilhas, que faz a estrelas, que faz a estrelas, dar a luz, maravilhas, maravilhas, faz o nome de Jesus, eu quero que, eu quero que, feche os seus olhos, de mãos dadas, eu não quero que você cante, eu quero que você ore em forma de canção, porque é ele que abre o mar, é ele que, que faz a estrelas, ser mãe de filhos, Deus, esse Deus é aquele que vai entregar o teu milagre, ele tem visto as tuas lágrimas, a tua dor, ele tem visto o teu sofrimento, ele sabe que você, tem enfrentado uma luta muito grande, mas ele não te abandonou a igreja, Deus, não te abandonou, não há Deus maior, não há Deus maior, que o nosso Deus, o nosso Deus é o Deus, o nosso Deus é o Deus, o impossível, do impossível, fala com as estrelas, fala com as estrelas, ordena o vento, ordena o vento, ordena o vento e o mar, igual ao nosso Deus, não há, igual ao nosso Deus, não há, fala de novo, não há Deus maior, não há Deus maior, maior que o nosso Deus, do cativo, do cativo faz, um livre vencedor, um livre vencedor, a alma do ferido, a alma do ferido, só ele pode, só ele pode restaurar, diga igual ao nosso Deus, igual ao nosso Deus, não há, agora eu quero ouvir a igreja, o Deus de maravilha, cante, operando, é o Deus de maravilha, cante, que o morto, é o Deus de maravilha, que faz a estéreo, maravilhas, faz o nome de Jesus, meu Deus, faz silêncio um minutinho, eu quero falar,